Caipou e canto de amassarado Lá de um bichão de fagas Vamos correr a passar Caipou, chote, varão e chachado Pode chegar e desprestar pra ter Quero ver você balançar em tanta unidade Quero ver quanto morreria Me olhar só pra luz de canteiro Não vira um cançará Caipou, chote, varão e chachado Pode chegar e desprestar pra ter Quero ver você balançar em tanta unidade Vai ter canto de amassar Me olhar só pra luz de canteiro Não vira um canto de amassarado Lá de um bichão de fagas Apresentando as imaginação Morra e preta bem que eu vou te amo Não vira um canto de amassar Lá de um bichão de fagas Não vira um canto de amassar E não se espantar com o resto de plóquia Não vira um canto de amassar E não vira um canto de amassar Mas não vira um canto de amassar A história de uma vida